Fala aí, Raiders! Tudo certo? Tudo em paz? Vou mostrar pra vocês como fazer 100% da área Minas Abandonadas de um jeito rápido e fácil. Em Rise of the Tomb Raider existem mapas de tesouros e também bolsas do explorador. Às vezes eles estão escondidos no cenário, às vezes estão dentro de tumbas opcionais, às vezes estão no cenário e também em tumbas opcionais. Se vocês coletarem esses mapas e essas bolsas, todos os coletáveis, cavernas, murais e monólitos da área vão aparecer no mapa particular de vocês. Essa área não tem desafios, então a gente só precisa pegar o mapa do arquivista e a bolsa do explorador. Conforme você avança no modo história, você vai acabar encontrando primeiro a bolsa do explorador. Ela está no interior das ruínas, bem aqui, nesse canto do mapa. Conforme você explora essa câmera, você acaba encontrando essa mochila. Ela não é que está tão escondida assim. Ela está aqui. Vamos então vasculhar a bonita e ser feliz. O mapa dessa área aparece no seu caminho conforme você avança no modo história. É quase impossível você não pegar esse mapa. Ele está bem aqui, nesse canto da área. Você vai encontrar o mapa em cima de alguns caixotes de madeira, momentos antes de você pular no guindaste tombado. Vamos pegar o bonito e ser feliz. Agora basta selecionar os itens com o marcador no seu mapa e usar o instinto de sobrevivência para pegar todos eles. Eles estarão marcados com um localizador azul. Galera, eu espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo tenha ajudado vocês. Um grande beijo e até a próxima. Fui! 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 Fui!